Fala galera, quem fala aqui é o seu amigo David Jones, esse aqui é o Gameplay... Não dá, 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 não dá. Isso é uma mentira, uma falácia que você não vai ouvir aqui, beleza? Você não vai ouvir essa falácia aqui. Estamos aqui mais um dia, mais um vídeo aqui, Gameplay, tá? Eu vou praticamente jogar e falar um pouco sobre o jogo, eu não vou ensinar, né? Porque eu acho que ninguém tem que aprender sobre o Mario. Só tem que entrar nesse jogo e se divertir, mano. Espero que vocês gostem da Gameplay, tamo junto e eu vou dar uma rocadinha pra vocês no final do vídeo. Não pule o vídeo, tá? Porque é maldade você pular um vídeo de uma pessoa que tá estremando, né? Estremando não, fazendo vídeo. Estremando é outro detalhe. Que eu peco. Que eu tenho que melhorar. Mas vamos, vamos, vamos. Eu tenho que lembrar os comandos, né? Ih. É, eu pensei que tava correndo com esse aqui, mas era esse aqui que eu tinha... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, por que eu tô com quatro vidas? Ah, é, eu perdi muita vida na coisa. Ah, aqui, lembrei, lembrei, lembrei. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Opa. 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 Tem que lembrar que o poluco é aqui, ó. Bom, é o que o Yoshi... Ele come. Come aí. Ah, ele não voa. Come também. Come também. Come também. Come também. Come também. Hmm, eu dei mole. Peguei. Ha, 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 ha. Quem é bom é bom, né, família? Eu tinha que ficar com coisa até o final. Porque eu ia ficar sempre... Tipo, sabe qual o problema de eu ter jogado fora o negócio? Sem querer, né? Foi que eu tinha que pegar todos os negócios. Pra pegar um negocinho de vida. Pra pegar umas coisas legais. Né, esse é bom. Aqui é o Dunice. Opa. Isso é até perigoso até pra fazer. Aqui, ó. Eu tenho que retroceder para vencer, né? Aí, eu odeio esse negócio. Eu odeio, 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 odeio. Vou ficar aqui, né? É importante. Vocês vão entender. Hum... Por que eu tive que fazer isso, né, galera? Porque isso aqui é a floresta da ilusão. Então, a gente tem que ir na ilusão. Eu fui claro que essa floresta da ilusão é desse jeito. Então, a gente tem que fazer aquilo ali, né? Abrir todas as possibilidades. Eu vou concluir aquela fase, com certeza. Eu quero liberar as fases. Opa. Aqui, ó. Nham. Por que eu fiz isso com a minha vida? Ai! Tem um aqui, com certeza. Vem, vem, vem pra cá. Eita. Eita, família. Essa música é muito boazinha, né? E ruim ao mesmo tempo, né? Nossa senhora! Foi um gênio agora. Um gênio do pulo. O... El pulo. Fui ao pulo agora. Nossa, odeio isso. Vai lhe dar um negocinho. Eita! O Chico Leão Dourado. Vai, vem, vem. Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Tinha um que virava... Eu me esqueci agora o nome. Tinha um que virava isso, velho. Eu me esqueci o nome agora. Ah, cara! Que crime! Mano, eu fui criminoso agora. Eu não podia ter feito isso. Eu só correi pra frente. Agora ficou fácil. Pega! Eu ia perder a vida pra ganhar, mas eu não ganhei, velho. Foi triste. Vamos voltar aqui. Já entendi o esquema. Aqui, ó. O esquema aqui, ó. É, ó. Dane-se! Eu vou pular. Venha. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vou impedir que você me chegue até mim. Você não vai chegar até mim, não. Aqui você vem. E aqui eu evito pulando por cima de você. Não sei porque o fantasma esconde-se. Ele se esconde. Eu não sei porque ele se esconde. Por que ele se esconde? Se ele tá na... Tipo, é pra matar de costas a pessoa? Não faz sentido. Sabe o que não faz sentido? Essa parte do fantasma ficar de costas. Você não tem que matar o cara de frente? Tipo, não é essa a lógica? Opa! Ah, mano! O que é isso? Acabei de pegar. Tinha que dar um negocinho ali, ó. E isso. Igual eu peguei agora. Foi, tipo, muito time de perder, né? Foi muito estranho também. Nossa, foi muito baixo isso aqui. Ah, voltei pro mesmo lugar? Ah, velho. Caraca, eu esqueci de pular. Eu ia cair. Vocês acreditam? O botãozinho de pular. É porque, tipo assim, a gente vai jogando todos os jogos. E eu esqueço os botões. Porque eu volto... Eu não tô no mesmo dia, tá? Que eu joguei do segundo... Do segundo vídeo. E nem do primeiro vídeo lá atrás, tá, galera? Então, tipo, vocês já... Fiquem ligados que... Eu já estou... Se eu errar alguma coisa básica aqui... Não é porque eu continuei naquele tempo. É porque realmente foi... Ah, mano, o que é isso? Acho que é feito pra perder, né? É feito pra você ter a... Sensação de ganhar e não ganhar. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Ah, família. Aqui, ó. Aí vem o chefe aqui, ó. Vocês vão ver. Ah, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que voltar. Porque tem uma portinha... Lá atrás... Esse jogo é um gênio. É um jogo de gênio, né, cara? Eu saí. Ah, não. Calma aí. Deixa eu descer aqui. Minimamente eu tenho que... Pular e fazer aquilo ali, né? Era a única saída, né? Era a única saída. Acho que não tem outra saída além disso. A gente vem pra cá. Aqui também... Opa, continua a salvar? Continua a salvar. Aqui tem a única opção... Acho que aqui tem dupla... Dupla fase também. Opa, se tu pega a vida dele aqui, ó. É cadeia. Ah, cadeia. Na hora, ó. Ai, eu esqueci. Eu esqueci o botão do pulo na hora. Eu não entendi porque eu fiz isso. Eu não entendi. Nossa senhora. Por que eu fiz isso, família? É armadilha, tá? Vou pegar. Aí, ó. Toma, trouxa. Ele não volta não, tá? Não volta, não volta. Pronto. Que coisa linda. Toma. Ele morre aqui? Não desce. Ah, infelizmente ele não desce, galera. Calma aí. Deixa eu pegar a matemática aqui das coisas, ó. Dá pra pegar nada certo, ó. É, a matemática das coisas, família. Uh, voa, passarinho, voa. Olha eu com a nuvem voadora. Isso aqui é a referência de Dragon Ball, né? Certeza. Certeza que quando eles pensaram em fazer o jogo, eles pensaram nessa possibilidade. Eu vou cair bem alto, que eu vou cair numa armadilha. Ih, não vou não. Deixa eu cair aqui, deixa eu cair aqui. E aí, cair no save. Toma na cabeça. Eita, ó. A sorte tá ao meu lado, hein. Opa. Sei que tem alguma possibilidade de vitória aqui. Eu queria matar ele de algum jeito. Oi. Uou. Ai. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ai, meu teclado. Sai, volta. Por que eu não tô abandonando esse teclado? Ah, tá. Quê? Nunca pegarás um filho teu não foge a luta. O que eu falei foi muito errado, né? Foi, eu acho que foi. Eu falei foge? Eu falei... Não entendi o que eu falei. Não entendi o que eu falei. O que eu falei, mano? Qual foi o sentido do que eu falei, velho? Ah, tá. Pô, não tinha uma portinha, não, velho? Tinha um negocinho aqui, não. Não tinha, né? Eu simplesmente me enganei. Ih, tem um tempo. Ai, eu esqueci do tempo nesse jogo. Ai. Ai. Na forma mais épica. Eu fiquei assim brincando. Falei, pô, vamos brincar aqui no jogo. Ai, eu esqueci do tempo. Ai, cara. A gente só lembra do tempo quando ele apita pra gente, mano. Senão a gente ignora total. Total. A gente não liga. Olha, cortamos no meio aqui, né? Então aquela fase ali, ela tem que ser desvendada. Mas aqui é imoral, velho. Opa, aí sim. É a fase... Obrigado, jogo. Aqui é perigoso. Aqui é bastante perigoso. Ai, cacete. Ai, cacete. Ai, ai. Vai, é bom pra controlar, né? Eu dei isso aqui. Ai, cacete. Meu Deus. Ai, meu Deus. Isso, sobrevida. Que delícia. Coisa linda. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Vai dormir, vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Sai de perto de mim. Ai. Que isso? Pra onde eu vim? Olha pra onde eu vim. Não tem saída. Opa. Não tem nada. Olha a vida, velho. Que isso? Que que é isso? Ah, mano. Foi muito triste isso aqui. Não sobe, não. Sobe, não. Sobe, não. É aqui, é aqui, é aqui. Ai, tem que esperar descer, subir. Não tem como correr aqui. Não tem, né? Olha, a corrida é pior do que o nado, mano. É mais fácil nadar no chão do que... É mais fácil nadar... Ai. No chão do que andar sobre a água. Tá vendo? Olha a desvantagem aí de você nadar sobre a água. Eita, não, não. Aqui é perigoso, né? Não vamos tocar... Não vamos tocar em espinhos, né? Olha só. Mano, esses espinhos não fazem sentido nenhum. Nenhum. Mas tudo bem. Olha isso! O Bunglu já vai pra frente. Fazendo pra você morrer mesmo. Olha isso. É feito pra você se ferrar. Pra frente! Ah, meu Deus. Vai vir o... Olha lá! Olha lá! O Move Speed. Não vai pegar, não. Não pega o pai, não. Ainda vou pegar um Regen de Vida aqui, ó. Regen de Vida, ó. Toma! Toma, gap. Ih, vai vir um monte aqui agora. Ih, aqui vai atrair toda a bexaiada. Ih, vai vir todo mundo. Meu Deus do céu. Ai, veio um outro aqui. Não faz sentido. Esse cara aqui não faz sentido nenhum. Ah, ele atrai os bichos. Ah, não, não, não. Isso aqui é o maior caô da... Não existe isso aqui. Como é que um jogador de basquete vai chamar os peixes na água? Não faz sentido. É Mario, gente. Eu gosto de entender. Se a gente for pegar um por um, um jogo por um, que não faz sentido, a gente para de jogar, né? Então, é, né? É o... É uma volta que a gente vai dar no planeta e a gente nunca vai... Aqui é o clépe que faz, né? O clépezinho. Aí eles voltam. Ó, uma coisa linda, mano. Vamos pegar um... Uma moedinha aqui. Eles clépam na hora que a gente precisa passar, né? Já reparei que é uma coisa psicó... Psicológica. E vai estourar ali, né? Com certeza. Vamos pegar aqui o Disashi. E eu acho, coitado, eu acho que eu não consigo passar de face com ele direito aqui, mas... Sei lá, é o... É o feeling que eu tenho, né? Aqui tudo eu como. Opa, opa. Coisa linda, dinheiro. Nunca dinheiro demais, né? Quatro vidas, eu estou mantendo o meu padrão de qualidade, né? Qualidade sempre, né? Pode que eu recuperei vidas, eu acho que eu não lembro. Não lembro mais. Eita, coisa boa. Pensei que ia ferrar o negócio e não ferrei. Olha que coisa linda. Ah, mano, o que é isso? Ah, que triste. Ai, pensei que ele ia bater em mim. Ah, vai bater. Ai, meu Deus. Pula! Pula! Ai, que isso? Eu esqueci, eu não pulo. Meu Deus do céu. Eu preocupado com coisa não bater no chão. Ai, meu Deus. Dá o clap, não. Dá o clap, não. Dá o clap, não. Ah! Dá o clap, não. Ué, meu bagulho parou de pular. Ah, tá. Mano, lembra aquela vez que parou? Parou de pular igualzinho, velho. Ah, tá. É que eu acho que eu já tinha pulado, né? Meu Deus do céu, eu sou muito ruim. Mas eu admito, né? Eu admito. Ah, tá. Entendi. Por isso que eu bato aqui. Ai! Ai! Nossa! Ronaldinho! Caraca, maluco! Isso aqui tinha que estar nos anais dos videogames, mano. Alguém tinha que botar lá no... Nossa, tu viu o que eu fiz ali? Bonito, mano. Nenhum desses que joga Mario Maker faz uma play dessa, mano. Nenhum desses. Mano, ganho uma frutinha boa. Um negocinho no jogo? Que isso? Cadê meu reconhecimento como player de baixa qualidade? Que isso? Não tem nada de reconhecimento desse jogo. Meu Deus. Aqui vai estourar a bomba, né? Mano, tem um... Tem um puta negocinho ali. Não, 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 não. Eu não admito isso. Eu não admito jogadores de basquete pra cima de mim, não. Nho, 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 nhananina, não. Que isso? Três, ele invoca. É um invoker. Meu Deus. O jogador de basquete é a coisa mais roubada desse... Desse, 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 desse jogo? Que isso? Ele é muito roubado. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele é onipresente. Ele faz qualquer coisa. Ele faz tudo que você quiser, mano. Ele é Xuxa, Meneghel. Ele é Xuxa e Meneghel. Dá parada, tá ligado? Ele é foda, mano. Que cara foda. Não dá pra contra ele, velho. Não tem como, não tem como. É um... É um cheat muito grande. Mano, eu peguei a vida sem eu querer pegar a vida. Olha isso. Não vai pegar, não. Não vai pegar, não. O pai é gigante. Toma. Toma. Aqui ninguém pega o pai. O pai é gigante, pô. Toma. 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 Ih, por que eu tô... Eu tô excitando, pô. Aqui, ó. Ah, eu queria pegar do ele, mas eu não pego. Toma. Eu peguei. Iiii. Eu falei ninguém pega o pai, pô. Eu fui muito gênio agora. Não vai pegar, não. Mano, se esse cara jogar no negócio, cair em mim, mano. Eu vou ficar... Tipo assim, muito triste, tá ligado? Pra mais. Ah, eu tenho que... Eu já sei o que eu tenho que fazer. Vai, vai. Dura, dura, dura. Ah, mano, não durou. Ai, que tristeza. Toma. Será que vira pedra? Ou não? Vamos ver, vamos ver. Eu tenho que lembrar. Mano, tinha que virar pedra, né? Ou desaparece o negócio? Só desaparece. Que tristeza. Pô, tem que estar com um vouzinho, né? Acho que eu... Que isso? Só tem que cair ali. Opa. Vem, vem. Vem na treta. Opa. 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 Ah, mano. Que isso? Ah, o quê? O quê? Não. Ai, velho. Que tristeza. Calma aí que eu vou na fase da água. Eu vou virar o super mega pulador. Aqui, pô. Eu tô igual um idiota lá. Não. Não. Calma aí, pô. Eu tô super igual um idiota lá. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, deixa eu ver no input aqui. Qual que é o... Start Space. Calma aí, calma aí. Pronto, pô. Aí, pô. Lembrei. Beleza, beleza, beleza. Vamos voltar lá com... Não, eu não posso perder isso aqui, mano. Se eu perder isso aqui, acabou o jogo. Que isso? Coisa linda. Coisa linda. Esse jogo... Eu amo esse jogo, mano. Que isso? Maiega, Maiega, joga. Não vai pegar, não. Não vai pegar o pai, não. Toma. Pega, não. Pega, não. Pega, não, cara. Yeeey. Pô, mano. O jogo mais fácil da minha vida. Uau. Coisa linda. E aí, vamos pra fase da ilusão. Área da ilusão, né? Aqui. Ah, maluco. O pai sabe. O pai sabe. O pai sabe voar, velho. O pai sabe voar. Voar é uma dama de boas especialidades, tá? Acabou. Acabou. Aqui tem que passar, mano. Não é possível que eu vou ficar nessa ilusão, mano. Fui craque, hein? Fui craque agora, hein? Tamo progredindo. Vamos lá. Aí, saímos da floresta da ilusão. Vamos pro Caim, pra outro caminho aqui, ó. Caminho tortuosos, família. Tortuosos. Castelinho. Hum, castelinho que não leva a nada. Por quê? Por quê? Vamos lá. Torão. Ah, eu odeio isso aqui, velho. Tá, tá, tá. Corridinha. Putz, grilo. Esse aqui é um top 10. Eu odeio, velho. Aqui eu vou morrer. Aqui eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai. Ai. Acho que aqui eu tenho que coisar. Coisar. Levanta já pulando. Já pulando, vai embora. Pelo amor de Deus. Ninguém merece, né? Ai. Ah, ufa. Por que eu dei esse grito, velho? Isso nem é Sauros, né? Esse grito, né? Essa euforia toda. Ai, meu Deus. Aqui eu não morro, não. Aqui eu não morro, não. Aqui eu tô com Deus. Deus é o meu guia. Jesus. Desculpa você em casa que teve que ouvir esse grito. Desculpa, desculpa. Desculpa você em casa que eu ouvi. Mano, olha isso aqui, velho. Mano, olha isso. Isso existe nos jogos? Nos jogos? Mas não existe. Ah, mano. Que isso? Ah, eu tinha que ficar na pontinha pra pular, né, velho? Agora eu tô anãozinho, né? Eu não sei o que aquela fase faz, né? Eu me esqueci agora. Eu me esqueci. Qual o poder que ela tem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desceu. Subiu, subiu. Eu podia ter passado direto, né? Eu fui meio besta. Nesse sentido, fui meio burrinho mesmo. Ah, burro. Eu sou burro. Tá aí. Burro total. Essa fase aqui não leva a lugar nenhum, mano. Sabe o casqueiro? Porque aqui do lado tem uma estrela. Eu sei disso. E por que eu não tô ali? Porque eu sou burro. É isso. Não seja burro. Mas eu liberei a fase. É o que importa. No final, o importante é isso, né? O importante é isso. O importante é isso. Eu liberei a fase no final. Ah, calma aí. Calma aí. Essa fase aqui descendo. O que que ela tem? Eu não posso guivar ela e ficar voando. Ah, uma patinha. Não, tem que finalizar, né? Eu não completei ela. Ah, não. Eu completei sim, porque tava o... Caraca. O pulo. Tá. João do pulo. Vem, João do pulo. Completei essa fase? Eu completei, mano. Dei um pulinho ali e completei. Eu lembro disso. Só não lembro onde tá a parte secreta dela. Aí que eu me pego. Aí que é a minha kriptonita. Tá entendendo? Tá entendendo? Pô, o que tem alguma coisa relevante nessa parte aqui? Eu tenho que ver pra me recordar, velho. Por quê? Porque até naquele momento... Opa. Para de correr e voar, pô. Para de correr e voar. Ah, mano. O peixe! O peixe vai me matar! Se o peixe me matar, eu vou ficar... Maluco, ô. Que isso? O peixe matando? Não dá, né? Não dá, né, família? É errado isso aqui, né? É top 10 coisas erradas da vida, né? Se eu me engano, ele morre. Ah, tá. Porque, pô... O bicho tá clona. O bicho faz tudo, pô. Aí também é o fim do mundo, né? Aí não dá. É impossível. Não, não, não. O Klepe... O Klepe... Ai! 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 O Ronaldinho, mano. Holy Jesus! Mano, eu vou conseguir uma vida só fazendo isso. O tempo todo. Opa! Ah! É no acidente que se fazem os campeões, mano. Sem querer, eu descobri. Tô me... Progredindo, maluco. Progred... Progred... Pro... 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 Progred... Não vai, droga. Eu não consigo falar, velho. Que isso? Como eu não consigo formular uma frase? O que eu ia falar mesmo? Mano, é o TDAH tá batendo forte. Forte demais, velho. Aqui você, ó... Tá ferrado. Mano, essas músicas são muito maneiras, mano. Ah, eu odeio essa fase. Eu odeio, 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 odeio. Não tá coçando meu nariz esse jogo, não pausa. Pausa sim. Lembrei. Guys, toda vez que eu tô jogando, eu tô lembrando dos botões, tá ligado? Não que eu não saiba o que cada botão faz. Lembrando onde fica pra... Pra poder fazer o movimento, tá ligado? Aí depois que eu vou pegando, vocês tão vendo na gameplay? Gameplay não, né? Jogando mesmo. Ai! Ó, não, não! Ai! Nossa, velho. Acho que eu tenho que continuar aqui, velho. É, é. É bom continuar, viu? Nunca saia da plataforma sem ter 100% de certeza sobre... Olha lá, olha lá. Olha que jogo safado. Olha esse jogo safado, velho. Ele bota o bagulho de onde você sabe que você vai morrer. Aí se você quiser ir te dar uma de burro curioso, você vem... Olha lá, viu? Ai, meu Deus. Eu tô meio um susto. Se você quiser vida ali, ó, você vai. Olha lá. Calma aí, calma aí. Opa! Tomale! Mano! Eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos. Alguém já falaria isso. Eu já sei. Ele vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, mas eu não vou dar pau pra maluco. Ele vai diminuir o espaço, ó. Cada vez que ele toma um tapa, ele diminui, ó. Até fica inviável. Ele fica rápido! Vai ficar inviável isso aqui, hein. Vai ficar impossível. Eita! Ô, 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 ô. Ai, droga! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma! Aqui tu foi! Aqui tu foi! Uh! Ainda virou, né? Pra parte, ó. Já vai dar uma cutscene, já na direção do castelo que eu vou, ó. Idade americana. Vamos lá. Eita! Mais um ovo. Um ovo que nunca choca, né? É incrível, né? Eu tô... Tô passei. Cara, é muito bom, né, cara? Cada castelo que você destrói tem um memezinho, mano. Muito maneiro. Agora a gente vai pra Ilha do Chocolate, né? O jogo já dá uma vez aqui, ó. Pronto. Salvo o gameplay! Tranquilíssimo. Guys, essa foi a gameplay de hoje. Se você curtiu, gostou, se inscreva no canal. Apoie a gameplay desse canal. É muito importante. Que esse vídeo seja compartilhado com o máximo de pessoas possíveis pra que elas possam assistir o canal, tá? Você que tá curioso e querendo mais saber sobre mim ou querendo interagir comigo em outros lugares, cá. Aqui embaixo tá o Discord, tá? O meu Discord oficial, tá? Lá a gente tá implementando várias comunidades dentro desse Discord pra você estar interagindo, pra te ajudar com relação ao jogo multiplayer que você joga, tá? Eu vou tentar implementar LOL também, tá? De alguma forma, positivamente no jogo, tá? Espero que vocês me apoiem lá também no Discord. Estejam ajudando lá, dando ideias. Ideias de vídeos pro canal, tá? Coloquem lá no Discord, tá bom? A gente vai tá conversando, trocando aquela ideia fora de vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa gameplay. A parte que mais você gostou, mais você se divertiu, tá bom? Desculpa aí se eu tô falando um pouco errado, tá? Eu acho que meu fono... Eu tenho tanto fono, velho, pra falar. E eu tô esquecendo o que eu falo anteriormente, tá? Então se eu esqueci, me desculpe sempre. Tem link aqui embaixo do GreenBets, tá bom? Se você quiser ir na plataforma de cassino, tá bom? Use o seu dinheiro de forma consciente, tá? Não é uma renda extra, é só uma diversão, tá? Tem que ser maior de 18, sabe? Jogar com responsabilidade, beleza? Dados e recados... Eu falei pra você se inscrever e dar like, né? Eu não lembro, velho. Tá correto. É, é, eu falei. Falei lá no... Comecei lá no início falando. Deixa o like, comenta. Tamo junto sempre. Valeu, forte abraço e tchau, tchau. Fui!